Por muito tempo, para pilotar uma moto 50 cilindradas, a famosa cinquentinha, não era necessário ter habilitação. Porém, desde 2016 a regra mudou. Agora é obrigatório tirar a habilitação, a autorização para conduzir ciclomotora, para poder pilotar este tipo de moto. O capitão Benjamin, do terceiro BPM, destacou que é preciso que os usuários deste transporte estejam atentos às regras. No Código de Trânsito, ele estabelece ali uma série de divisões, ciclomotores, motocicletas e outras questões. Mas para facilitar para a nossa população, orientar que seja uma bicicleta ou até mesmo um outro veículo, que o cidadão acabou colocando um motor, a exigência do Código de Trânsito Brasileiro é que, obrigatoriamente, este indivíduo deve ser habilitado. Seja uma habilitação especial ou habilitação tradicional, mas ele tem que ser maior de idade e tem que ser habilitado para conduzir. Em razão dos riscos que qualquer veículo motorizado pode gerar dentro do nosso trânsito. A gente está vendo que mesmo por se tratar de ciclomotores, é preciso observar alguns aspectos da legislação. Estes veículos, mesmo os de baixa cilindrada, precisam ter os documentos em dia e, principalmente, os itens considerados de segurança. Se não, o destino será esse, o pátio da Quinta Ciretran. Os veículos serão retirados de circulação pela Polícia Militar. Os futuros motociclistas Lucas Souza e Matheus da Silva fizeram os testes para a primeira habilitação e estão felizes, porque passaram e, em breve, estarão habilitados para conduzir seus veículos de duas rodas. Usar mais para o lazer, pelo trabalho também, como é bom, tipo, e se locomover para o serviço, assim, e como usar combustível, sempre é bom, né? Bom, e tem que andar dentro da lei, né? Ou seja, a habilitação é o primeiro passo. Simplesão é o primeiro passo, né? Graças a Deus consegui passar ainda. É importante todo mundo ter habilitação, né? Hoje em dia, porque está muito perigoso o acidente, daí a gente está fazendo a habilitação, a primeira habilitação para estar... Em dia com a lei. Em dia com a lei, isso aí. A utilização de motocicletas ou ciclomotores como alternativa de transporte no trânsito urbano é viável, mas é preciso estar dentro da lei para evitar dor de cabeça. Na reportagem de amanhã, vamos ver em que condições estes veículos podem rodar nas vias públicas e como é a fiscalização das autoridades.